Olá estou de volta com mais um vídeo bom dessa vez eu vou mostrar pra vocês é como que eu faço com azeitonas azeitonas caseiras tá eu ganhei na mãe de uma amiga é azeitona caseira todo ano eu ganho todo ano azeitonas caseiras já preparadas tá ela ela tira colhe azeitona e prepara azeitona e todo ano eu ganho azeitona então esse ano eu resolvi colocar ela no azeite tá porque eu comi em um lugar assim e gostei muito vou fazer esse ano a minha própria azeitona com a azeite bom a azeitona estava no molho que ela trouxe né tava assim eu tirei do molho tá vendo e coloquei aqui para escorrer para tirar aquela para tirar o molho coloquei em peito sequei um pouco com o papel aqui nesse vidro onde veio eu esterilizei o vidro tirei né de esterilizei com água quente é é um vidro reciclável de café solúvel coloquei aqui dentro não sei se dá para ver mas eu coloquei aqui dentro de óleo mas ao menos uma colher de chá de óleo não repara que é a marca o barro da da máquina de lavar a louça jogando fora água o que eu fiz eu esmaguei uns alhos vendo aí eu vou colocar no fundo uns dois alhos vou colocar as azeitonas tá assim gente essas azeitonas é uma delícia viu sou apaixonada nessas azeitonas vou colocar um pouco de também de pimento do reino pimenta negra em portugal um pouquinho de orégano em folha e vou colocar o restante das azeitonas esse ano as azeitonas saíram bem grandes nos últimos dois anos três anos elas estavam bem pequenas mas esse ano ela saiu bem grande e essas azeitonas tem um gosto assim meio amado talvez seja por isso que eu gosto tanto essas azeitonas gente eu tava ela trouxe no dia do aniversário do meu marido e colocando para me colocar na mesa né e eu vou ser sincero tava torcendo para ninguém comer da azeitona para poder eu guardar ela para mim para fazer para fazer é fazer tona no no azeite e não há porque aqui tem azeitonas preparadas na mesa eu tinha posto azeitonas preparada dos formato que eu comprei né que a gente compra é a granel ou nos vidros né e assim fica aqui também é um país que produz né muitas vezes muito azeite muito azeite e falando em azeite eu quero mostrar para vocês olha eu gosto de comprar esse azeite tá esse azeite eles falam que é um óleo alimentar porque ele não é 100% puro viu ele é um ele é um ele é uma mistura né de de várias de várias azeitonas de vários lugares né e de alguns tipos de óleos né não vou tirar aqui esse é um embalar é uma garrafão com com cinco litros olha e esse garrafão assim custou 10 euros tá um garrafão também 5 litros de azeite mesmo virgem puro custa 20 euros então vou pegar esse esse azeite né pra mim azeite tá chega não é 100% puro mas é azeite tá mesmo olha vou colocar colocar aqui até encher até na boquinha mesmo está perto olha tá vendo coloquei mesmo pé e é muito muito bom tá maravilhoso vou tampar aqui vai se eu quiser agora como tô no no inverno se eu quiser deixar né esse azeite essa azeitona de fora eu posso deixar tá porque tá frio mas eu vou colocar ela na geladeira né no frigorífico que é pra poder não tem nenhum perigo né nenhum risco então é isso eu queria mostrar pra vocês cada vez alguém de vocês que tá aqui em Portugal pode ganhar e por ela ser assim um pouquinho amarga e tudo não gostar você pode pôr ela no azeite pode fazer seu próprio seu próprio molho né e é isso espero que vocês tenham gostado tá e se você gostou subscreva o meu canal compartilha dá um joinha e muito obrigada tá por ter paciência de ver os meus vídeos e até a próxima um beijo e até a próxima se Deus quiser e aí e aí e aí